João do município, a reportagem da transmissão da TV relatou que na saída para o intervalo Ayrton e o Alemão discutiram muito e ainda de acordo com o relato quase chegaram as vias de fato Essa situação já foi resolvida? Você teve conhecimento? Olha, toda situação quando às vezes não anda bem, jogadores se disputem, campam totalmente E sim, o Ayrton e o Alemão estavam discutindo um posicionamento Onde eu acabei intervindo e disse para eles que a gente certaria no intervalo A discussão foi justamente sobre posicionamento Conversamos, acertamos todo o intervalo, não ficou nada, nenhum ajuste das Neymar Com essas três derrotas nos primeiros jogos fora de casa, você vê algo específico para ajustar nas partidas de Dobrowski longe do Augusto Bauer? Infelizmente não estamos conquistando resultados fora, não estamos conseguindo fazer de repente o resultado que a gente tem conseguido dentro de casa Mas jogamos contra uma equipe muito forte que é o Cruzeiro Contra o Sampaio, essa derrota não me engole, é uma situação que nós realmente ficamos muito chateados pela maneira que nós perdemos E hoje aqui a equipe não esteve bem, a equipe não conseguiu progredir, não conseguiu criar, não conseguiu chutar em gol No primeiro tempo acho que nós não tivemos nenhum descanteio A equipe da Ponte também não, um belo chute do Norberto, mas também estava um jogo muito parelho, acho que as duas equipes não conseguiram criar Tanto é que tentamos no intervalo essa situação para que a gente pudesse mudar e pôr o nosso ritmo em jogo aqui E infelizmente acabamos tomando um gol do Luca de cabeça e ver derrota por 2x0 Quando estava 1x0, um chute bonito do Luiz Antônio, talvez se tivesse entrado aquela bola Teríamos um outro tipo de resultado, outro tipo de jogo, mas nós não conseguimos jogar hoje aqui em Caminas Flávio da CM Sports, Vaguinho, gostaria que você explicasse as saídas do Diego Jadel e Luiz Antônio no mesmo momento Naquele momento eu cheguei no intervalo e disse a ele que nós estávamos criando muito pouco E que principalmente nós estávamos criando no meio, nós estávamos precisando de criações no meio E a minha intenção para a saída dos dois era que nós pudéssemos com o Totinho ser muito mais criativo, muito mais objetivo Por atacante na frente e a velocidade e a dinâmica do Jailson pelo meio O Jardel estava marcado, estava perdendo muitas bolas onde os jogadores estavam sabendo marcar E o Jailson é uma característica diferente de arrastar, de vir Então a intenção era de naquele momento estar dinâmica Se eu não me engano foi por 9, 10 minutos e nós estávamos perdendo por 1 a 0 Nós tínhamos que empatar, então era a velocidade do Totinho e uma característica dinâmica do Jailson pelo meio Daniel Charles da Raticidade, na sua opinião, pode estar faltando um maior equilíbrio para o Bruxon conseguir melhores resultados dentro da competição? Eu não sei o que é equilíbrio, nós estamos perdendo fora Infelizmente, o que eu disse, contra o Cruzeiro foi uma bela partida e perdemos, uma equipe forte Contra o Sampaio, nós tivemos os mesmos números de gols, infelizmente nós sofremos o gol e não fizemos Agora hoje não, achei que a equipe esteve abaixo, que a equipe não conseguiu render para realmente jogar Não é falta de equilíbrio, é falta de realmente manter a situação da mesma pegada e da mesma distribuição de jogadas na frente para fazer os gols Sidney, da Esporte SC Vaguinho, como você avalia a falta de intensidade da equipe nas partidas fora de casa? Muitas vezes o time tem se mostrado muito lento quando recupera a bola e chama atenção porque tem jogadores de velocidade para agredir o adversário O time também tem finalizado muito pouco a gol Você crê que é uma consequência disso ou está faltando um pouco mais de confiança fora de casa? Eu acho que quando se perde, quando nós perdemos a terceira fora de casa, talvez a Creta fique um pouco desconfiada Mas não é isso que eu estou vendo não, mas concordo que está faltando intensidade, principalmente no jogo de hoje Eu acho que contra o Sampaio não foi tão intensidade quanto o Cruzeiro tivemos Eu acho que foi um jogo de igual para igual, foi um grande jogo do Cruzeiro Então cada jogo é um jogo Mas assim, faltando confiança eu não vejo isso Agora vejo sim, uma intensidade maior fora de casa, que a gente consiga construir o placar Porque nós não estamos conseguindo, nós estamos saindo perdendo e não conseguimos reverter fora Hoje os jogadores de frente, Alexandre e em especial o Fernandinho, estiveram muito mal E mesmo assim o Fernando ficou praticamente o jogo todo Como você avalia a produção do ataque e até mesmo a opção pela saída de outros jogadores no primeiro momento? Olha, o meu intervalo que eu tentei corrigir foi os atacantes Falei muito com o Alexandre, falei com o Fernandinho da maneira que nós tínhamos grandes opções nas costas do Roberto E com o Diego Jardel, precisava muito mais ser criativo E foi o que nós tentamos Eu tirei as duas opções, eu acabei dizendo agora de pouco, justamente para dar uma velocidade Com o Toddinho, característica do Jailson pelo meio Porque daí nós teríamos na frente Alexandre, Fernandinho, Toddinho e o Jailson Então você tem que tentar Quem que tem na nossa equipe o um contra um muito bom O que dribla, o que vai para cima É o Fernandinho Quem que destaca sempre com velocidade, com a força e tem feito os gols É o Alexandre Então você tem que tentar Agora, hoje nós não tínhamos outros atacantes ainda A ponto, que é o caso do Caio Nunes, que veio para isso Então nós vamos ter mais opções O próprio Cris Lan, o Lucas Silva, que havia sentido a contusão Então nós estávamos sendo umas peças Mas mesmo assim, eram neles que a gente acreditava Era neles que a gente põe a confiança Por tudo que fez até agora Mas está faltando sim, um pouco mais de densidade Para que a gente possa fora de casa buscar o resultado Claudio Santos da Rádio Cidade, Vaguinho A Ponte Preta foi mais competente do que o Brusque Ou o Brusque não conseguiu pôr em prática o futebol que tem Foi competente porque venceu a partida Ele conseguiu fazer um gol de fora da área Um gol lástico no Herberto, aos 16 minutos Não me lembro de uma outra chance nenhuma no primeiro tempo Nós tivemos a do Luiz Antônio, um chute muito parecido Que a bola não entrou No segundo tempo, aí nós tentamos um pouco mais Mas a Ponte também não vinha Depois, no finalzinho, sim, a Ponte teve o chute De Chaporã na trave, bola de falta Teve mais alguns jogamentos E tomamos mais um gol de bola parada Onde a gente treina, sabíamos que era O Luca é um perigo Mas eu acho que foi mais competente que nós Hoje, sim, a Ponte Preta Hoje, sim, a Ponte Preta